Michael Suel, a inversão para Douglas Santos, avança na direção do campo de ataque, faz o cruzamento rasteiro, olha só esse Robinho! Reservas no primeiro tempo, entrou no segundo tempo e faz o seu, faz o seu gol artilheiro do time no campeonato e na temporada vivendo grande fase, Robinho!